Com força, derrama sobre nós O meu amor com força Precisamos de ti, Senhor Derrama sobre nós Derrama sobre nós O meu amor Precisamos de ti, Senhor Com força, derrama sobre nós Derrama sobre nós O meu amor Precisamos de ti Vai, com quem está se ameaça Derrama sobre nós O meu amor Precisamos de ti, Senhor Derrama sobre nós Derrama sobre nós Derrama sobre nós O meu amor O meu amor Precisamos de ti, Senhor Aplausos 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 Aplausos